Olá, falaremos um pouco hoje sobre o câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais frequente em todo o mundo. Só no Brasil corresponde a 33% de todos os cânceres, representando quase 185 mil novos casos diagnosticados a cada ano. Felizmente, cerca de 30% dos cânceres de pele são não melanomas, que, apesar de alta frequência, têm detalhidade menor se comparado aos outros tipos de cânceres de pele. Assim, como todos os outros cânceres, o câncer de pele é resultado de um crescimento anormal das células que compõem as camadas da pele. Se esse processo estiver ocorrendo em células basais da epiderme, o câncer é denominado basocelular. Se estiver ocorrendo nas células escamosas, é denominado câncer espinocelular. Sendo que, tanto essa forma quanto a forma basocelular trata-se de carcinomas não melanomas. Os melanomas ocorrem quando o processo ocorre nos melanócitos, células responsáveis pela pigmentação da pele. São mais agressivos, entretanto, se diagnosticados precocemente, têm até 90% de possibilidade de cura. Fatores de risco para o desenvolvimento são pele clara, hereditariedade, exposição solar. Em estágios iniciais, o melanoma se desenvolve apenas nas camadas mais superficiais da pele, o que facilita a remoção cirúrgica e a cura do tumor. Nos estágios mais avançados, a lesão é mais profunda e espessa, o que aumenta a chance de se espalhar para outros órgãos, conhecido como metástase, e diminui as possibilidades de cura. As lesões podem surgir em áreas difíceis de serem visualizadas pelo paciente, embora sejam mais comuns nas pernas, em mulheres, nos troncos, nos homens, e pescoço e rosto em ambos os sexos. Além disso, vale lembrar que uma lesão considerada normal para um leigo pode ser suspeito para um médico. Mas como fazer a prevenção do câncer de pele a nível de atenção primária? Entre os trabalhos que podem ser desenvolvidos pela APS para prevenir o desenvolvimento de cânceres de pele, pode-se destacar a educação e saúde com correta orientação aos usuários do sistema quanto a uso de filtros solares, forma de utilizar, tempo de reaplicação, cuidados pós-aplicação, fator de proteção, uso de chapéus, camisetas e óculos escuros, cobrir as áreas expostas com roupas apropriadas, como uma camisa de manga comprida, calças e um chapéu de abas largas, evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 horas e 16 horas, na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável, sendo que 95% dos raios UV ultrapassam o material. Usar filtros solares diariamente e não somente em horários de lazer ou de diversão, utilizar um produto que proteja contra a radiação UVA e UVB e tenha fator de proteção solar 30 no mínimo, reaplicar o produto a cada 2 horas ou menos, nas atividades de lazer à hora livre, e utilizar o produto no dia a dia, aplicando uma boa quantidade pela manhã e reaplicar antes de sair para o almoço. Uma regra bastante básica e aplicável em situações de lesões de pele sugestivas de câncer é a regra do ABCDE. O A consiste em assimetria, que é o sinal de malignidade. Normalmente, lesões benignas têm um contorno bem definido. O B em bordas de lesões. Bordas irregulares são sugestivas de malignidade. O C em cor das lesões. Hiperpigmentação é sugestiva de malignidade. O D em dimensão. Lesões acima de 6 mm são sugestivas de malignidade. O E de evolução. Lesões que crescem e mudam de cor são sugestivas de malignidade. Obrigado pela atenção.